Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Eu navegarei No oceano do Espírito Ali adorarei Ao Deus o meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito Ali adorarei Ao Deus o meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecostes E enche-me de novo E enche-me de novo Espírito, Espírito Eu adorarei Vem como em pentecostes Ao Deus da minha vida E me compreendeu Sem uma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Espírito, Espírito Vem como em pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Espírito, Espírito Vem como em pentecostes Que enche-me de doces Eu navegarei